Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2022 Série B, oitava rodada, oitava rodada que começa nessa terça-feira, dia 17 de maio, e vai até domingo. Vai ser esticado a rodada até domingo. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer a sua análise rapidinha e dar os palpites do Magá. Então galera, rapidamente, que eu não quero mais fazer vídeo longo, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entrem no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo, de azul. E mais, você pode ajudar através do Valeu, tá? Agora, aqui, tem compartilhar, tem dê o seu like, e tem o Valeu, com o coraçãozinho, com o cifrão. Clica lá no Valeu, que você vai ver como é que pode ajudar o canal do seu amigo Magalhães a crescer. Beleza? Então, vamos lá, para os nossos palpites, para a nossa análise rápida, principalmente para aquela galera que gosta de apostar. Eu ainda não estou apostando. Eu só vou apostar quando algum aplicativo desse de apostas quiser fazer uma parceria aqui com o canal. Quando um desses fizer, pô, quero fazer uma parceria com o canal Resenha com Magalhães, aí eu vou começar a apostar. Por enquanto, não estou apostando em ninguém, em nenhum aplicativo, eu não aposto, só estou dando palpite. Mas quando o aplicativo quiser, pô, Magalhães, vamos fazer uma parceria. Aí eu começo a apostar. Beleza? Tomara que chegue a um desses representantes aí e leve fé aqui no nosso canal. Então, vamos aqui para os nossos palpites da rodada. Só para lembrar a classificação. Primeiro colocado o Cruzeiro, segundo o Esporte, terceiro o Bahia e quarto o Vasco da Gama. Esses seriam os quatro que subiriam para a Série A nesse momento. Quinta colocação o Novo Horizontino, sexta colocação o Grêmio, sétimo o Ituano, oitavo o Criciúma, nono o Operário e décimo o Chapecoense. Décimo primeiro São Paulo e Correia, décimo segundo o Ponte Preta, décimo terceiro Londrina, décimo quarto o Brusque, décimo quinto o Náutico e décimo sexto o Vila Nova. E na zona de abaixamento para a Série C, o Guarani na décima sétima, o CSA na décima oitava, o Tom Benso na décima nona e na última colocação o CRB. Mas está tudo muito próximo. Tudo muito próximo. Principalmente aqui na parte de baixo da tabela. Do décimo oitavo até o sétimo, a diferença é de dois pontos. Do décimo oitavo ao sétimo, a diferença é de dois pontos. A galera de cima que está começando a dar uma esticada, está começando a abrir os pontos considerável em relação aos outros. Principalmente ali, Cruzeiro, Esporte, Bahia, Vasco, Novo Horizontino, até o Grêmio, que já abriu dois pontos para o Ituano. Então vamos lá para as partidas desta oitava rodada. Nesta terça-feira, dia 17 de maio, teremos um jogo. Novo Horizontino e Esporte. Esporte, vice-líder. E Novo Horizontino, muito bem. Novo Horizontino, muito bem. Jogo pauleira, parceiro. Pauleira. Bom. Jogo complicado para se apostar, parceiro. Complicado para se apostar. Bem complicado. Bom. Trinta e três ponto trinta e três. Vitória de um, vitória de outro, empate. Sinceramente. Não dá para você fazer uma previsão. Bom. Trinta e três ponto trinta e três para todos os resultados. Novo Horizontino e Esporte. Sem favorito, pode dar qualquer coisa. Aí na quarta-feira, dia 18, CRB e Londrina. Porque o CRB vem mal pra caramba. Está na última colocação. O Londrina está aqui, na décima terceira colocação, com oito pontos. O CRB tem quatro. O CRB tem quatro. Também não vem fazendo também uma grande, uma grande campanha Londrina. CRB e Londrina. CRB e Londrina. CRB e Londrina. Para mim, ou dá CRB ou dá empate. CRB ou empate. CRB ou empate. É... Jogo bem disputado. CRB vai dar a vida. Então, acho que o CRB não perde em casa. Por isso eu digo empate. E... Pode ser que ganhe, então, CRB ou empate em cima do Londrina. Terça-feira um jogo. Quarta-feira também um jogo. Aí vamos para quinta-feira, dia 19. Grêmio e Criciúma. O Grêmio não fez uma boa partida contra o Ituano. O Criciúma ganhou de 3x0 na sua última partida. O Grêmio jogando em casa. O Criciúma vem fazendo aí um campeonato bem consistente. Está ali com nove pontos. Dois pontos atrás do Grêmio. Grêmio e Criciúma. Grêmio e Criciúma. Para mim, dá Grêmio. Vitória do Grêmio em cima do Criciúma. Acho que o Grêmio vai dar uma melhorada. Não vai jogar tão mal quanto jogou quanto o Ituano. Então, para mim, dá Grêmio em cima do Criciúma. Também na quinta-feira, Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Vila e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Jogo, rapaz, jogo complicado, bicho. Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Cara... Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova e Chapecoense. Clássico Nordestino. Então, ali, se não estiver enganado, com o mesmo número de pontos. Nautic com sete. CSE também com sete. Isso. Bom, jogo sem favorito Jogo sem favorito Mas não acho que dá empate Não acho que dá empate Pra mim 50% pra cada lado Sem empate, vamos ter um vencedor Ou Náutico ou CSA, óbvio Sem empate, então 50% Pra cada lado Na minha opinião Como eu só repeti Não tem empate, pra mim Vitória do Náutico ou do CSA Também na quinta-feira Guarani e Vasco da Gama Guarani na zona de abaixamento e o Vasco lá em cima Mas o Vasco não vem fazendo Grandes jogos não, cara O Vasco não vem fazendo Grandes jogos não, mas o Guarani Tá desesperado ali na parte de baixo da tabela Cara Guarani e Vasco Pra mim ou dá empate Ou dá Vasco da Gama Empate Ou o Gigante da Colina Então Guarani e Vasco Empate Ou o Vasco da Gama Aí na sexta-feira Brusque e Tombense Tombense na zona de abaixamento E o Brusque bem ali embaixo também Brusque e Tombense Brusque e Tombense Para mim dá Brusque Para mim o Brusque vence em casa Em cima do Tombense Vitória do Brusque sobre o Tombense Também na sexta-feira Bahia e Ponte Preta Bahia na terceira colocação Enfrenta a Ponte Preta que tá na décima segunda colocação Diferença ali de cinco pontos Bahia jogando em casa Contra a Ponte Pra mim vitória do Bahia Vitória não Triunfo do Bahia perante a Ponte Preta Esquecer Desculpa galera Torceira do Bahia Triunfo do Bahia perante a Ponte Preta Bahia ganha Aí no sábado teremos um jogo Operário e Ituano Operário e Ituano Cara pelo que eu vi do Ituano Eu vou apostar no Ituano Pra mim O Ituano vence fora de casa Pra mim dá Ituano em cima do Operário Operário e Ituano Pra mim vitória do Ituano E fechando a rodada no domingo 11 horas da manhã Cruzeiro e Sampaio Correia Cruzeiro e Sampaio Correia Vitória do Cruzeiro Cruzeiro mantendo-se na liderança Do campeonato E podendo abrir um pouquinho mais Então Cruzeiro e Sampaio Correia Pra mim Vitória do Cruzeiro Tá aí os palpites do Magá Em 11 minutos Melhorei bastante Vamos ver se eu acerto Alguns desses palpites Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau